Já faz tanto tempo que você não passa por essa rua Eu aqui sofrendo, morrendo de saudade sua Por que não falei o quanto mexe comigo? Te esqueço e já não consigo Passe aqui nessa rua Dessa vez não vou sair daqui Hoje eu quero te ver Passe novamente nessa rua Passe dessa vez e eu quero te dizer Que o cara dessa casa, vinte e oito aqui Toda noite sonha com você Passe novamente nessa rua Passe dessa vez e eu quero te dizer Que o cara dessa casa, vinte e oito aqui Toda noite sonha com você Passe dessa vez e eu quero te dizer Passe 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 de novo pela rua Passe de novo pela rua Passe de novo pela rua Passe novamente nessa rua Passe dessa vez, eu quero te dizer Que o cara dessa casa vinte e oito aqui Toda noite sonha com você Não esqueço quando ela me falou Que ia embora Que me amava loucamente, mas aqui Não podia ficar Ela pensou em tudo, só não pensou em mim Quando a gente ama, não age assim Como é que o coração faz uma confusão Do dia pra noite Muda de direção Na contramão de repente Que amor é esse Que partiu e me deixou aqui Que amor é esse Que liga mais pra mim Que amor é esse Que batiu e me deixou aqui Que amor é esse Que não liga mais pra mim Que amor é esse Que não liga mais pra mim Que amor é esse Que partiu e me deixou aqui Que partiu e me deixou e me deixou aqui Que amor é esse Que partiu e me deixou aqui Que amor é esse E nem liga mais pra mim Ela mentiu pra mim Que estava sem ninguém Que estava feliz aqui Que caiu no seu olhar Hoje eu descobri que ela é amor de outro alguém E no final das contas ela não ama ninguém Hoje eu descobri que ela é amor de outro alguém E no final das contas ela não ama ninguém Estou destruído Tô perdido Ela entrou na minha casa e apostei tudo nesse amor Está tudo revirado, já não sei mais quem eu sou Tô perdido Tô perdido, amor Se for pra viver assim Eu não posso aceitar Eu prefiro a solidão Pode chamar Meu coração De egoísta A sua matemática Não tem divisão Se for pra viver assim Eu não posso aceitar Eu prefiro a solidão Pode chamar Meu coração De egoísta De egoísta A sua matemática Não tem divisão Se for pra viver assim Se for pra viver assim Eu não posso aceitar Eu prefiro a solidão Pode chamar Meu coração De egoísta A sua matemática A sua matemática Não tem divisão Não tem divisão Se for pra viver assim Eu não posso aceitar Eu prefiro a solidão Pode chamar Meu coração De egoísta A sua matemática A sua matemática A gente brigou novamente Eu nem sei porquê E cada vez que você vai Te peço pra voltar Mas dessa vez Você saiu daqui Nenhuma mensagem Meu amor Vida eu te espero Vamos conversar E acabar com nossas brigas Eu bem você sabe Onde me encontrar Estou te esperando Pra te amar Antes de pensar Em terminar aqui Dê mais uma chance Pra nós Onde está você? Me manda esta saudade Te buscar Deixa esse orgulho Para um pouco Não acaba assim O amor da gente Onde está você? Que manda esta saudade Te buscar Deixa esse orgulho Para um pouco Não acaba assim O amor da gente Mas dessa vez Você saiu daqui Nenhuma mensagem Meu amor Vida eu te espero Vamos conversar E acabar com nossas brigas Meu bem você sabe Onde me encontrar Estou te esperando Pra te amar Antes de pensar Antes de pensar Em terminar aqui Dê mais uma chance Pra nós Onde está você? Me manda esta saudade Te buscar Deixa esse orgulho Para um pouco Não acaba assim O amor da gente Deixa esse orgulho E pare um pouco Não acaba assim O amor da gente Você apareceu em minha porta Não disse de onde Não disse de onde veio Só falou Que precisava De um refúgio E um lugar Pra descansar Fiquei sem ação E deixei ela entrar Só pra descansar Ficou só uma semana Mesmo jeito que chegou Ela também saiu Misteriosamente Sem saber Pra onde ia Eu preciso te encontrar Eu não posso aceitar Ficar nesse prejuízo Viver só eu não consigo Só penso em você comigo Foi só uma semana Bastante pra causar Todo esse sofrimento Em que lugar desta cidade Mora aquele monumento Em que lugar desta cidade Mora aquele monumento Quem sabe um dia desse Ela volta Pra me surpreender Precisando novamente De um refúgio Um lugar pra descansar E eu aqui fingindo não querer Abrir a porta Para receber E te amar Vem trazer esse sorriso E quebrar esse silêncio Pra tornar realidade O meu pensamento Eu preciso te encontrar Eu não posso aceitar Ficar nesse prejuízo E ver só eu não consigo Só penso em você comigo Só penso em você comigo Foi só uma semana Bastante pra causar Todo esse sofrimento Em que lugar desta cidade Mora aquele monumento Mora aquele monumento Tô andando pensativo sim Tô brincando com meu coração Ele pra me provocar Acabou de abrigar Acabou de abrigar Essa tal de paixão Tô sentindo pelo corpo Sensação que eu não sentia Você botou a minha rotina Coisas que eu nem fazia Hoje se tornou normal Estou guardado em você Tô amarrado por essa paixão Briguei com o mundo Tentando te esquecer E hoje choro de saudade de você Estou guardado em você Tô amarrado por essa paixão Briguei com o mundo Tentando te esquecer E hoje choro de saudade de você Cada vez fica mais forte Segue o curso natural Com a paixão flutuante Que me deixa sem igual Meu amor por você É surreal Estou preso a você E não posso fugir Tenho uma sensação Que eu não vivo mais sem ti Hoje vejo esse amor Tatuado em mim Estou guardado em você Tô amarrado por essa paixão Briguei com o mundo Tentando te esquecer E hoje choro de saudade de você Estou guardado em você Tô amarrado por essa paixão Briguei com o mundo Tentando te esquecer E hoje choro de saudade de você Briguei com o mundo Briguei com o mundo Tentando te esquecer E hoje choro de saudade de você Ela chega e me provoca desse jeito Ela sabe bem Ela sabe bem Que faz eu me perder Nas curvas do seu corpo E esse cara aqui Faz o seu jogo Seu vestido transparente Me deixa louco Com um simples olhar Lá vou eu de novo E novamente E novamente a gente faz amor Pego de jeito Eu sou seu caçador E ela outra vez Tá em meus braços Tá em meus braços E novamente a gente faz amor Pego de jeito Eu sou seu caçador E ela outra vez Tá em meus braços Ela sabe que eu não posso dizer não Novamente a gente perde a razão E se entrega outra vez essa paixão Com um sorriso Com um sorriso Faço o que quer comigo E novamente a gente faz amor Pego de jeito Eu sou seu caçador E ela outra vez Tá em meus braços E novamente a gente faz amor Pego de jeito Eu sou seu caçador Pego de jeito E ela outra vez Tá em meus braços E ela outra vez Tá em meus braços E ela outra vez Em meus braços Eu não suporto mais ficar Aqui Sem o seu sorriso Sem seu olhar em mim Eu preciso Preciso de você Procurei outros braços Um abrigo Só fui me machucar Porque meu coração Não para de chamar Vem ficar comigo Que eu te dou amor Fonte de carinho É isso que eu sou Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é Meu início Meu coração Essa danada é Essa danada é Essa danada é Meu início Meu fim Estou aqui Estou aqui Só eu e Deus O meu violão E a saudade sua Saio pra Saio pra rua E você Tudo me lembra Tudo me lembra você Eu Estou aqui 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 Alguém pra se apaixonar Você procura eu, eu continuo o seu Pode voltar Que bom que desistiu dessa procura E tá batendo aqui na minha porta Sei que assumiu que é de mim Que você gosta de mim Sei que você beijou outras bocas Mas o beijo que procura é o meu Você não quer me esquecer Quer alguém pra fazer amor como eu Eu sei que você não procura Alguém pra se apaixonar Você procura eu, eu continuo o seu Pode voltar Sei que você beijou outras bocas Mas o beijo que procura é o meu Você não quer me esquecer Quer alguém pra fazer amor como eu Eu sei que você não procura Alguém pra se apaixonar Você procura eu, eu continuo o seu Pode voltar Tá difícil te esquecer Tá difícil sem você Tudo aqui não faz sentido Tudo aqui não faz sentido Tô até de mal comigo Quanto lembro que você Parou naquela porta Disse amor me perdoe Eu não te respondi Disse amor me perdoe Eu não te respondi Tenho que parar Tenho que parar E aceitar Meu erro O meu orgulho levou nosso futuro E trouxe a solidão Tenho que parar E aceitar E aceitar Eu, eu O meu orgulho levou nosso futuro E trouxe a solidão Se você quiser voltar Se você quiser voltar Tô na rua Na esquina com a saudade Onde mora o meu coração Vida minha Vida minha Te mantém Aí Meu pedido de perdão Vida minha Te mantém Aí Meu pedido de perdão Tenho que parar E aceitar E aceitar Meu erro O meu orgulho levou nosso futuro E trouxe a solidão Tenho que parar E aceitar Meu erro O meu orgulho levou nosso futuro E trouxe a solidão Hoje eu vi no seu olhar O fim da nossa história Um adeus inevitável Seu olhar chegou doendo Vou viver de aparência sim Eu prefiro mesmo o fim Que a gente sofre só de uma vez Está pronto pra seguir Tem um olhar Que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Tem um olhar Que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Quando parou pra pensar Que a gente já foi tão feliz Eu vejo em seu olhar O desejo de voar O desejo de voar tá aqui Não se importa com quem fica Abra a porta Abra a porta e pode sair Não se importa com quem fica Abra a porta e pode sair Tem um olhar Tem um olhar Que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Tem um olhar Tem um olhar Que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Tem um olhar Que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Tem um olhar Que me dá frio Tem espinho Uma taça de gelo O sabor do seu beijo Olha, eu não quero mais te ver De aventura Você com esse jeito de olhar Mudou meu jeito de amar Me tornou complicado O eterno apaixonado Por você tudo em mim mudou De repente eu me vi assim Preso nesse nosso amor De repente eu me vi assim Preso nesse nosso amor Estou feliz em seus braços Você me ensinou a viver Acertou meu ponto fraco O aventureiro parou em você Estou feliz em seus braços Você me ensinou a viver Acertou meu ponto fraco O aventureiro parou em você Ao meu lado muito tempo eu Só vivi felicidade Nunca senti algo forte assim Esse amor é de verdade Ao teu lado muito tempo eu Só vivi felicidade Nunca senti algo forte assim Esse amor é de verdade Esse amor é de verdade Nunca senti algo forte assim Esse amor é de verdade Estou feliz em seus braços Estou feliz em seus braços Você me ensinou a viver Acertou meu ponto fraco O aventureiro parou em você Estou feliz em seus braços Estou feliz em seus braços Você me ensinou a viver Acertou meu ponto fraco O aventureiro parou em você Eu gosto de você Eu gosto de você Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim Eu gosto de você Eu gosto de você Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim É um ninho de carinho De desejo e prazer Eu tenho você todinha E dou tudo pra você A gente nunca se cansa É cada vez querendo mais Parecemos duas crianças Amar assim é bom demais Eu gosto de você Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim É tão bom amar assim Eu gosto de você Você gosta de mim Nosso amor é muito forte É tão bom amar assim É um ninho de carinho É um ninho de carinho De desejo e prazer Eu tenho você todinha E dou tudo pra você A gente nunca se cansa É cada vez querendo mais Parecemos duas crianças Amar assim é bom demais Mas é tão bom amar assim Amar assim é bom demais Mas é tão bom amar assim Amar assim é bom demais Não sei por que razão O meu coração O meu coração O meu coração Bate feliz Toda vez que eu te vejo Será que é amor? Será que é paixão? Será que é desejo? Vou deitar Vou deitar No cantinho Da sua cama Fazer um amor Mais sacana Te dar Tudo de mim Provar do gostinho De mel Da sua boca Com loucura Beijar você toda Numa noite sem fim Numa noite sem fim Não sei Por que razão O meu coração O meu coração O meu coração Bate feliz Toda vez que eu te vejo Será que é amor? Será que é paixão? Será que é desejo? Será que é desejo? Vou deitar No cantinho No cantinho Da sua cama Fazer um amor Mais sacana Te dar Tudo de mim Provar do gostinho De mel Da sua boca Com loucura Beijar você toda Numa noite sem fim Meu amor Meu amor Meu amor Numa noite sem fim No cantinho Da sua cama Numa noite sem fim Olha Desta noite aqui Um sonho Um sonho bonito Sonhei com você Sonhei com você Um sonho bonito Sonhei com você Um sonho bonito Fazendo amor comigo Eu começo acariciando o seu rosto Mordendo sua orelha Beijando seu pescoço Você vai ficando excitada Mostrando gemidos Debaixinho eu ouço Minha boca desce um pouco mais Pra sentir os seus seios Aumentar o prazer Minhas mãos Minhas mãos não conseguem parar Fazendo arrepiar Cada parte de você Minhas mãos não conseguem parar Fazendo arrepiar Cada parte de você Sonhei com você Um sonho bonito Sonhei com você Sonhei com você Fazendo amor comigo Sonhei com você Um sonho bonito Sonhei com você Sonhei com você Fazendo amor comigo Eu começo acariciando o seu rosto Mordendo a orelha Beijando seu pescoço Você vai ficando excitada Mostrando gemidos Debaixinho eu ouço Minha boca desce um pouco mais Pra sentir os seus seios Aumentar o prazer Minhas mãos não conseguem parar Fazendo arrepiar Cada parte de você Minhas mãos não conseguem parar Fazendo arrepiar Cada parte de você Sonhei com você Sonhei com você Um sonho bonito Sonhei com você Fazendo amor comigo Sonhei com você Um sonho bonito Sonhei com você Fazendo amor comigo Fazendo amor comigo Enfim Se eu não sirvo mais Vai na paz de Deus 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 E mesmo que eu chore e implore, me humilhe Vai logo embora e não olhe para trás Eu quero que seja feliz como quiser Por favor não ligue se alguém te disser Que estou me acabando e que me destruiu Me deixe morrer de saudade e de solidão Bem feito pra mim, que sempre te amei Com todas as forças do meu coração Vai na paz de Deus, vai na paz de Deus Se eu não sirvo mais, vai na paz de Deus Vai na paz de Deus, vai na paz de Deus Se eu não sirvo mais, vai na paz de Deus Eu quero que seja feliz como quiser Por favor não ligue se alguém te disser Que estou me acabando e que me destruiu Me deixe morrer de saudade e de solidão Bem feito pra mim, que sempre te amei Com todas as forças do meu coração Vai na paz de Deus, vai na paz de Deus Se eu não sirvo mais, vai na paz de Deus Vai na paz de Deus, vai na paz de Deus Se eu não sirvo mais, vai na paz de Deus Todos tem uma história de amor E essa aconteceu na minha vida Uma história bem difícil de contar Porque cada frase volta ao revivendo Parece que o tempo não passou pra mim Ainda sinto a presença dela aqui No meu quarto a solidão tomou seu lugar E toda noite vem me machucar Eu tenho a impressão que você Não esqueceu também Que vive como eu, vagando por aí Lembrando de tudo que aconteceu aqui Eu tenho a impressão que você Não esqueceu também E vive como eu, vagando por aí Lembrando de tudo que aconteceu aqui Nessa história tem um homem que te ama Passa o tempo e não consegue aceitar E a vida e as curvas do destino Fez esse amor se separar Saudade Saudade Que resta desse amor aqui comigo Saudade Saudade De tudo que por mais foi vivido Eu tenho a impressão que você Não esqueceu também Não esqueceu também E vive como eu, vagando por aí Lembrando de tudo que aconteceu aqui Eu tenho a impressão que você Eu tenho a impressão que você Não esqueceu também E vive como eu, vagando por aí E vive como eu, vagando por aí Lembrando de tudo que aconteceu aqui E vive como eu, vagando por aí E vive como eu, vagando por aí Legenda Adriana Zanotto